Bom dia pessoal, beleza? 12 de janeiro de 2024, viu galera? A situação que se encontra aí, né? A nossa construção da ponte aqui em São Francisco, nas Gerais. Muito serviço foi feito. Uma, duas, três, quatro, com o outro lá cinco. Já chegou a fazer cinco batistaca, né? De quatro, né? Estaca. É um serviço grandioso, grandioso, grandioso. Olha você ver. Soldado, muito bem feito mesmo. Isso aqui é pra ficar debaixo d'água pro resto da vida, pessoal. Esse vício, que eu vou dizer pra você, é uma coisa linda demais. É dobrado, tipo se é uma esteira, tá vendo? Pra você ver. Tipo uma esteira. Pilar desseira, pra aguentar muito, muito peso. Pra aguentar o sacode, né? O sacode mesmo. Alinhamento aqui é mato. Certinho, certinho. Olha o serviço foi feito, gente. Olha você ver esse alinhamento, galera. Olha pra você ver. Nossa, mãe. Isso que é uma coisa boa, viu? Encostar-se um pouquinho, pra eu achar que o pessoal não tá aqui. Encostar-se um pouquinho debaixo dessa pilaça aqui, que eu não entendo nem porquê que eles fizeram esse chacote aqui e depois faz outro lá em cima. Tinha hora que eu tinha que perguntar pra ver por que que faz isso. Será que é pra poder a água bater e ficar pra dar alguma coisa parecida? Quem que vai entender, né? Eu achava que podia fazer aqui no chão, né? Essa barzona aqui, podia ser aqui, ó. No chão aqui. Dá pra ver que eles deixaram o ferro aqui, ó. Da armação, tá vendo? Olha o que você vê essa estrutura. Estrutura gigantesca, né? Estrutura milionária. Isso aqui, pessoal, não pode parar, não. Dá, tem da seguimento. Tem da seguimento, tem da seguimento. Eu tenho orgulho de falar pra vocês. Tive bem ali, ó. Onde tá aquela pilaça? Falei, abriu os braços e falei aqui. Vai ser a primeira, uma das primeiras pilaça que vai seguir a nossa ponte. Parece que foi uma coisa até cravada na cabeça, ó lá. Galera, eu vou embora. Mas que ainda chega algum fiscal aqui, me reclama que eu tô até errado, né? Tá nessa posição aqui que não pode nem entrar. Mas aqui tá tudo abandonado. Tem ninguém na gorita, não tem... Ninguém fiscalizando nadinha, não. Ó. Vamos embora, antes que ainda... Antes que ainda soube o reclame, que vem o carro ali. Então fica assim, então, pessoal. Mais um abraço pra vocês. Fica com Deus, viu? Até a próxima... Próximo vídeo aí. Nós todos com a mesa de saúde. Próximo vídeo. Obrigado.